A cada minuto que passa, a cidade fica mais escura, mesmo sendo cedo. Isso deve ser por causa do Mantus. Ele deve estar quase pronto. Então logo ele vai ser liberado. Vai comandar isso tudo. A gente precisa intensificar. A partir de agora vamos fazer tudo em equipe. Cadê o Lucas e a Luana? Deixa comigo. É, desespera! Eu não acredito nisso. Ai meu Deus! Eu tentei te avisar. Tudo bem. Megan e Lisa vão ajudar Sartons no laboratório. Ele mandou uma mensagem. Eu e Isaac vamos tentar rastrear o esconderijo do Mantus. Luana, você e Alice ficam para monitorar. Não! Como é que é? Eu não vou ficar aqui sentada monitorando. Talvez o Sartons precise de mais um ajudante. Tá bem. Lucas, você e Ed trabalham no amuleto para fazê-lo funcionar. Você tá bem? Eu tô bem. Eu só tô com dor de cabeça. Ok. De acordo com as lendas, esse amuleto foi criado quando uma partícula começou a explodir. Então só precisamos fazer a mesma coisa para acender. Ah, então eu consegui essa máquina que vai fazer isso. E vamos assistir de camarote. Ele tá te chamando, né? O amuleto te escolheu. Você é... Você, depois da morte. Isso é coisa da minha cabeça. O amuleto precisa de um hospedeiro. Vocês nunca se perguntaram o que ele faz, não é? Ele tem o poder de controlar os mortos. Imagine tudo o que você pode fazer com ele. Você pode trazer o seu irmão de volta. Eu não posso fazer isso. Você voltou dos mortos. É forte para usá-lo. Pegue o amuleto, Alice. É o único jeito de acabar com o Mantos. É o único jeito de acabar com o Mantos. É o único jeito de acabar com o Mantos. Lembrando... Ei, Lucas. É... Que foi? Bom, pelo menos ele tá vestido. Verdade. Oi, Eddie. Voltamos. Você tá me ouvindo? Lucas, cadê o Eddie? E eu que vou saber? Eddie! Ele ainda tá respirando. Tem fumaça? Acabou de acontecer. Quem precisa ainda tá na mansão. Fica com ele. Eu vou com o Lucas vasculhar a mansão. Tá amarrado. Tá amarrado. Eu vou com o Lucas. Alice? O que houve? Alice Bush está perdida pra vocês. Eu sou a morte. Alice, eu sei que você ainda tá aí. Eu sou a morte. Alice Bush está perdida. Ei, eu vou ter par amarrado. Eu sou a morte. Arranio. A CIDADE NO BRASIL O que houve? Ei Alice, ela tá usando o amuleto. E a Megan também tá sendo controlada. E por que o amuleto deixaria ela malvada? O Sartonix disse que isso seria usado para acabar com o Mantos. Tudo que importa agora é trazê-la de volta. Temos que chamar o Sartonix. A porta tá trincada. Eu vou matar aquela bruxa. Se matar ela, a Alice morre. Antes ela do que eu. Como pode dizer isso? Com uma boca. Dá pra vocês calarem a boca? Relaxem. Eu vou atrás dela. Relaxem. Eu vou atrás dela. Não é você. Você não é real. Tem certeza disso? Tenho. Eu já vi fantasmas antes. Eu lembro da noite em que assistimos filmes. Tínhamos acabado de voltar do mundo fictício. Olha só. Eu me pergunto por que não estamos juntas ainda. Não. Você tá sendo controlada. Ai, tá bom. Então eu vou te matar. Lisa, tá me ouvindo? Lisa, fala comigo. É. Ela morreu. Eu vou atrás dela. Toma cuidado, tá? A gente não pode esperar a Alice pegar um por um de nós. Precisamos sair da mansão. Eu vou destrancar a mansão. Vocês dois procuram elas. Isaac, algum final da Alice? Não, mas eu encontrei a Lisa. Como é que ela tá? Viva, mas muito machucada. Vamos precisar de uma ala médica maior. Kate? Mãe? Eu não tô encontrando o meu celular. Pode me ajudar? Não. Isso é um amuleto mexendo com a minha cabeça. Você não é real. É claro que sou. Para agora. Por favor, filhinha. Devemos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas vocês me derrotaram Você ficou aliviado quando eu morri Não Você tava desesperado pra salvar a própria pele Você é uma grande decepção pra todos Você acha que a Kate te ama? Você não é digno do amor a ela Alguma coisa aqui deve servir Procura Perfeito Deixe a Alice em paz Deixe a Alice em paz A CIDADE NO BRASIL Eu sei que você está aí. Eu sei que você está aí. Eu estou pensando em vir salvar mais vezes vocês. O amuleto não é somente isso, né? Não, não é. E por que não contou pra gente? Ainda não é a hora, Kate. No tempo certo, vocês vão aprender sobre eles. Tudo o que precisam saber é que esse amuleto de vocês controla a morte. E é a única coisa capaz de acabar com mantos. Desculpa, Eddie. Eu peço desculpa a todos. É bom te ter de volta, Alice. É... É porque é muito difícil lutar contra a sua versão malvada. O que eu queria mesmo entender é porque o mantos me mostrou o John. O mantos estava tentando me fazer ir pro lado deles usando o meu medo. Talvez ele faça isso. Olha nossos corações e acaba mostrando os nossos maiores medos e segredos. Ah, isso é assustador. Tá legal. Preciso da sua ajuda pra consertar umas coisas lisas. Aliás, eu gostei do cabelo platinado. Aconteceria... Escuta. Eu não faço ideia pelo que você passou, ou o que você sentiu. Mas eu sei que não era você. Aí é que está. Sim, era eu. É que tem uma parte minha que sempre existiu. E eu tentei muito fingir que isso não era verdade. Mas no fundo, eu não sou uma sereia digna. Não, Alice. A gente pode lutar contra isso juntos. Você não conhece nem metade do meu passado. Eu não me importo com o seu passado. Mas você devia. Você é muito incrível. Eu nem tenho palavras. Eu não mereço esse time. Não mereço o poço de sereia. Merece. Merece sim. Não, não mereço. Você merece mais. Nós somos amigas. E é por isso que eu estou te passando esse manto. Você vai ser a sereia do time. Alice. Eu sinto muito. Eu não sei. Nós somos amigas. Meusãs. Mas eu não sei.